O final que eu gastei mais tempo, né? A abertura até que foi bom o controle de tempo. É muito boa essa linha, né? Eu falo sempre a mesma coisa e sempre fico bem nessa, né? Laude Krikor. Se ficar em quinto, eu mando milão. As propostas estão aumentando, hein? Caraca, deu um esquentado aqui, de repente. Liga a hora até. E aí? Vamos com a nossa linha do gambito, damos a C2. Aliás, alguém pediu aí, joga uma semislava? O cara tá jogando uma semislava. Eu de brancas, né? Vou fazer E3. Bispo. Ah, achei que tem feito H3, né? Pra ter bispeito 4. Essa é a linha que o Khaosin jogou, mais ou menos, né? Com o Lekong. Se eu tentar esse e agora rocar, como é que é isso? Só de curiosidade. Ele até pode tomar, mas aí eu tenho, né? Pinhãozadinha avançando aqui, vamos ver. Vai jogar B5, provavelmente. Essas posições geralmente são suspeitas pro branco, esse rocão aqui. Mas eu tenho 40 segundos de vantagem, né? Se você entrar no candidato e se ganhar, eu pago um pastel. Vamos, Khaosin. Essa aqui é mortal se chegar, né? G4, G5, não é? O cara quis insistir na troca, acho que tá estranho pra ele já. Suspeito. Bom, fui, né? Ataque suave aqui, né? As peças vão deslizando aqui, o tabuleiro. Faltou um pouquinho ali com o Khaosin, né? Era só jogar o Torre 6 pra ele ficar passivo ali. Aí não tinha chance nenhuma, né? De perder. Tá. Jogou esse. No desespero máximo já, né, o cara? Vamos, né? Tomando pré-move. É, a primeira vista da Torre H5 eu ia jogar. Lance meio chutado aqui, mas acho que funciona. Ah, esse eu não vi. Eu posso tomar, né? Torre H5 eu volto, né? Tô dobrando aqui com mate. Ok, ele ganhou uns tempos, parabéns. Esse é um lance maneiro da Torre H4. Bispo F3, parece que ganhou uma torre, eu jogo intermediário aqui. E acho que ele tá morto, né? Peraí, Torre H4. Bispo F3 dobra. G5. Aí, cheque, cheque, né? Tá bom. Vamos lá, confiança aqui. Aqui é mate. É, ele ainda tem bispo H5, né? Toma e, sei lá, joga G6, né? Mas eu tô... Tenho nem pior a menos aqui, né? Tô atacando de grátis aqui. Totalmente de grátis. Ele tem que tirar o bispo. Se levar GF, morreu de vez, né? Porque eu vou ganhar um tempo no cavalo ainda. Tem que jogar esse, única, né? Pra mim. Porque G5 eu dou cheque, cheque. Toma aqui e acabou, né? Tá morto. Tem que ser esse. E aí, Torre H5 e aí G6. Eu posso dar o cheque primeiro ou não, né? Acho que não. Vou jogar esse. Beleza. Temos um ataque de graça agora, né? E4 acho que é o lance mais primitivo e... Que a posição pede, né? Tem que ser E4, né? O cara tava no pré-move de novo. O cara estava no pré-move já. Gassei, Garfo. De novo, tô atacando de graça, né? Sem nada a menos. Vou ter que fazer esse? Tem que ser, né? C5 ele quer fazer? Jogou. Entendi. Vou tomar RB1, né? E dá uma B3. Tô de olho aqui, tô de olho aqui. Isso é quase mate, né? E tô de olho aqui também. O que é isso? Vou tentar de olho aqui. Tá meio perdido aqui. Ele tinha que jogar a dama e é 7, né? Opa! Opa! Bispagar 7? Que tal? Tá tranquilo, né? Bispagar 7. Nossa, entreguei a dama. Não acredito. Não acredito que eu esqueci da dama aqui. Pô, o cara nem deixou fazer o... Tá me preparando aqui pra... Fazer a atuação. O cara não deixou. Mas é coisa da geração, né? O Van Forrest é um cara super criativo também, né? Vários caras da equipe do Carlsen são criativos, né? Por isso que o... O Carlsen, inclusive, chama eles pro time, né? Caraca, é a terceira que eu jogo de pretas. É a terceira vez que vai entrar nessa variante aqui. Ah, o cara deixou eu jogar E5. Adam Collins. Engraçado, né? Se fosse a terceira vez seguida nessa variante. Aqui eu vou fazer... H6, eu acho, né? Cavalho F6. Tomara que ele jogue E4, que é ruim aqui. Acho que ele não vai jogar E4. Tem uns E4 aqui. Cuidado, hein? Tem uns veneno aqui. Porque ele tá cravado aqui. Parece meio estranho, né? Como é que era o Bispo C5 aqui? É meio primitivo esse E4 que eu fiz, na verdade. Mas ele não pode tomar direito, né? Ah, esse eu esqueci completamente. Esqueci completamente desse. Dame E7 é muita... Muita Vars? Ou não, vamos jogar esse aí. Ah, esse eu esqueci completamente. Então tá bom. O cavalo dele tá estranho também. Tomar de quê? Essa porcaria. Acho que é cavalo mesmo, né? Deixei o cara ficar à vontade aqui, né? Não gostei do que eu fiz. Cavalo E6, talvez. Cavalo E6 e cavalo D7. Aí Bispo C3, né? Ah, peraí. Cavalo E6 e cavalo G4, talvez. Aí Bispo C3. E3 e ter um pula-pula ali meio esquisito, né? Não sei, hein? Vamos tentar jogar o original aqui. Vamos tentar jogar no estilo Erigaisy. E aí? Tome G5. Sempre que você quer imitar uns caras muito bons, dá super errado, né? Esse eu acho que não é bom, não. Eu vou atacar ele mesmo sem damas aqui. C6 e Bispo C7 agora. Tá bom. Tá bom. E F5 era bem chato, eu acho. Esse aqui eu tenho um joguinho aqui com Bispo C7. Ah, caiu o pão já. Ah, ele tem F4 ainda. F4. Suspeito, né? Eu diria. Talvez esse? Eu só tô chutando muito o lance aqui. Agora é esse, eu só tô ficando muito ferrado aqui. 4. Agora eu cavalei 6, era a minha ideia, né? Acho que eu vou recuperar o peão. Dizem que é variante, Jeff. Mas agora eu achei que eu fiquei bem. Eu acho que eu fiquei bem. Eu vou recuperar o peão e eu não vou deixar ele criar contra-jogo, eu acho aqui. E cavalo D4 eu troco. Talvez cavalo D4 ele possa jogar, mas não é tão fácil pra ele fazer, né? Troca, troca, Jeff. Eu tomo. É, mas ele não vai recuperar o peão igual, né? Torre pra onde eu vou agora, né? Torre H5 tem cara de ser lance, né? Mantenho o contato ali. E controlo uns pulos aqui também. E4 é muito arriscado pra ele, né? Deixa eu postar mano. Não sei. Se eu já calcular um pouco mais aqui. Mas meu rei tá bem em F8. Eu tenho um partinho de bispo em uma posição bem aberta, né? O rei dele vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco o rei dele. Cavalo E5 assim? Acho que não, né? Torre E4. Zé bispo D6. Ou bispo C7, não sei. Tá, mas aqui ele tá aceitando que tá um pouco inferior finalmente, né? Vou trocar. Posso dar um check-in pra piorar o rei dele? Não sei se é bom. Não sei se precisa. Vou começar com o bispo C6. Olha que eu vou tomar o peão, hein? Tá. Tá bom. Tá bom. Vou deixar quieto o peão ali. Ele tem problemas graves agora, né? Torre D2, tá vindo. Acreditei no bluff dele. Ah, ele tem esse ainda. Não lembrava que ele tinha. Não imaginei que ele ia ter esse ainda. Sério que ele tem esse? Esse aqui não ganha agora? Pra onde vai o bispo? Pra cá ou pra cá? Aqui é mate. Não é mate aqui? Não é mate aqui? É um mate bonito esse. Bonito. As peças coordenando. Aqui é mate. Aqui é mate. Legal, hein? Foi maneira a partida. Boa não foi. Mas foi maneira. Ah, bispo C5 mesmo. Tá certo. Ah, bispo D6, né? Pra não deixar trocar as damas. Mas trocar as damas tá bom também. É, o lanceriga easy foi mais ou menos, né? Não, foi bem podre o lanceriga easy. É que é o lanceriga easy com tempero brasileiro, né? Aí não dá certo. Mas aí depois ficou interessante. Bc7. Esse aqui foi meia boca. Aí chegou a compensação, né? É, o começo foi podre. Depois tava muito difícil pra ele jogar já. Guardi bispo, ataque, né? Tá caindo lá da dama. Esse foi maneiro, torre 2, né? Porque se ele for pra cá, fica meio caindo o cavalo, né? Se ele for pra lá, cai o peão. E pra cá, aí é mate. Ele tava voando baixo, né? Em algum momento. Ok, meu. Vamos lá. André e Cipenco. Eu tenho 3x2 contra ele? Não, não. Peraí, tá certo isso? Eu tenho 3x2 contra ele? Por que eu ganhei 3x dele e perdi 2 só? Como que eu roubei ele 3x? Eu não lembrava disso. Vamos ver o que ele vai jogar. Se é, sai completo esse, né? Tá, aqui é 2x1. E vamos jogar a linha do Van Forest contra o Guiri, h4. Vamos ver. Eu não conheço tão bem o estilo do Cipenco. Se ele é um cara bem preparado. É um cara que às vezes dá uma evoluída, depois some um pouco. Ele tá numa fase boa, eu acho, né? No clássico agora. Bispé F5 é o lance aqui, né? E eu só que fico a qualidade de Bispé F5, E3, H6. Muito esquisito. Não tem G5, né? Muito estranho esse lance, H6. É, mas aí ele é para o D3, né? Aí eu... Tudo que ele fez aqui é meio esquisito, né? Claro que eu tenho o H4 aqui estranho também. Mas... É, faz algum sentido o que ele tá fazendo, até. Faz algum sentido. Como é que eu vou jogar aqui? Gama C2, será? Tem que cuidar com os Bispos D6, né? Bispos F8, eu jogo A3. Não sei. Tem problemas aqui? Não, não, não. G5 não vai funcionar. Tô com vários questionamentos aqui. G5 talvez funcione, né? Talvez eu perca a partida imediatamente. Não, jogou lá. A3 aqui é interessante, hein? Tô achando. Sacrificando o peão de A. Nossa, eu tô levando um monte de golpe aqui. Eu tô jogando tudo errado. Vou ter que meter um Rf1 aqui. Deve ser normal, inclusive, né? Agora ameaça aqui. Ah, parece bom isso. Parece bem bom isso. Como é que ele defende em E4 agora? Ele não quer tomar em C3 a princípio, né? E se ele tomar, eu tô agradável, com certeza, né? E Bispo D6. Isso. Acho que ele é meio obrigado a fazer esse Bispo D6. Não, tem que estar no mínimo agradável aqui, né? Mas como é que ele tá ameaçando quebrar tudo aqui, então eu vou ter que fazer alguma coisa da minha vida, né? FH7 é possível? Será que não? Rh8, cavalo G5, uma coisa assim? Ou Bispo G5? Não sei se eu tô viajando, hein? Bispo H7, Rf8. Bispo H7. Vamos dar o check aqui. É pra criar um pouco de terror aqui, mas... Acho que ele pode jogar esse. Não sei, cavalo G5 é meio chato, é, ele respeitou. Sempre bom, respeito é sempre bom, né? E agora... Ah, eu vou ter que trocar. E vamos fingir que me ajudou alguma coisa esse check, né? Não sei. Não sei se foi bom isso. Ele vai tomar e jogar G6, né? E H5. Ele não vai deixar eu fazer H5 nunca, né? Deixou. Bom, posso jogar esse primeiro, né? Ele vai jogar C5. E estamos numa posição interessante, né? Eu acho. Talvez dá uma H4 aqui, cutucando o cavalo. Não sei como é que tá isso aqui. Eu preciso muito fazer um H5 aqui. Vamos começar com a torre G1. Quero jogar um DC, talvez. E dá uma G4. Isso aí. Acelerado um H5, talvez. Vamos ver. Porque se ele fizer C4 pra fechar meu bispo, o cavalo dele morre também, né? Então... Ele pode ficar até em E2, na verdade, aqui. Posso começar a atacar pela coluna G, né? Eu tô ameaçando o DC. Uma ameaça bem séria, inclusive. Porque dama G4, ele não consegue defender mais o pior. Então ele tem que jogar T1 C8, a princípio. E aí eu preciso decidir se eu vou jogar DC ou não. Ah, eu tenho um golpe, né? Olha só. Tenho DC e T1 pro G7. Acho que eu vou jogar o Toca, essa porcaria. Acho que ele viu, talvez, né? T1 pro G7 é aquilo. Esse lance pra tomar em E8. E se B5, eu jogo de uma G4 aí. Tá. Ele tá claramente desconfortável aqui, né? Já posso fazer bispo B5, né? Dando uma cutucada ali. DC, BC ele joga, né? Vou fazer esse. Ah, tô R6 aí que eu jogo. Esse aqui, como é que é? E aí? Ah, ele tem esse. Não vi que ele tinha esse. Bom, seguimos atacando. Não vi To R6 também. Esse eu também não vi. Só um lance meio ridículo da minha parte, né? Nossa, foi horrível esse lance. É, vou na diagonal aqui. Agora vai chegar a E4, né? Em algum momento. Talvez D2, não. D2, não. D1, não sei pra onde eu vou passar a dama. Perder esse peão, tô achando. Bom, aí é 2. Não tem cavalo F5, né? Ok. Tem golpe aqui? Não tem Torre 3, né? Torre 3? Aí, aí, aí. Porra, mas eu vi o lance, né? É mate, né? Eu não sei o lance pro cara, né? Nossa, tava tão bom. Quer dizer, aqui já não ficou. Aqui não tava bom. Mas aqui tem que tá bom, né? Aqui. Aqui. O cara achou o cavalo C6, né? Aqui acho que eu tomo DC aí. Tô bem melhor mesmo. Olha que legal. Tô em G7. Tá melhor no tempo também aqui, né? Esse C4. Em algum momento, se chegar C4, era muito bom. Eu não senti que tava chegando C4. Dama C2. Ah, pior que foi bom esse. Dama G4. E dama D7. Mas aí já tá meio esquisito. É. Não, não. Aqui eu fiquei torto já. Dama H2 foi bom. E aqui eu tinha que... Não, aqui já tô meio frito, né? Ele tá atacando muito rápido, né? Tá melhor. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.